Meio-dia agora com vinte e oito minutos, boa tarde pra você no ar o Jornal da Cidade, edição desta quinta-feira, hoje quinta-feira vinte e seis de janeiro dois mil e vinte e três em Ibirubá, sol, né? Sol forte aqui na na região do Alto Jacuí, calor e a gente vai abrindo a programação de jornalismo da tarde de hoje para um timaço de apoiadores culturais. Conosco o Empório de Ferragens TK, HCC Energia Solar, MPK Assistência Familiar, Isma de Viagens e Turismo, Ovos Grão Colônia, uma marca Copeagre, Central do Automóvel, Central Auto Center, o Cicobi, a Ipagre Projetos e Assistência Técnica e ainda conosco a Panvel Farmácias, a Realize e ainda Planalto Benefícios. Para esse timaço a gente apresenta a nossa atração da tarde de hoje. Ele completou aí quarenta e seis anos de serviços prestados para a mesma empresa, quarenta e sete já. Quarenta e cinco e mais duas em outra empresa. Exatamente, né? É o Picasso que está aqui conosco, para quem não conhece, né? O Neuri Antiques, trabalha na Cotribá e uma história que tem aí vários, vários momentos, vários capítulos, né? E o início é bem curioso, Picasso já vai contar para a gente aqui como foi o início dele na cooperativa. Primeiro eu quero saudar, agradecer aí a tua presença, tudo bem, Neuri? Obrigado por atender o nosso convite, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui para falar um pouco dessa trajetória, dessa vida aí. Essa trajetória, né? É a serviço do cooperativismo, a serviço da da nossa Cotribá. Picasso, como é que foi a tua chegada na Cotribá? E antes disso eu queria recuperar também, né? Para quem não não te conhece, enfim, um pouquinho de quem é o Neuri Antiques, nasceu aonde, filho de quem, quantos irmãos, estudou aonde, como é que você poderia resumir essa história para nós? Bom, eu sou filho de Alfredo Hentes e Lira Hentes. Nasci agora na cidade de 15 de novembro e estudei aqui em Birubá mesmo, fiz hoje que seria o acho que o fundamental e parei por aí, né? Ensino fundamental se estudou aonde? Comecei aqui no ginásio, terminei aqui, estudei no grupo da sede aqui, depois da escola sinodal e daí para o ginásio antigamente ali. Sim. O futebol, o esporte, o futsal, enfim, você lembra do que? Das primeiras turmas, dos primeiros times aí que você jogou, você participava de escolinha? Não. Eu no futebol salão, que eu comecei, o primeiro time foi a Birubacar, que o meu pai trabalhava lá, eu era filho de funcionário. Antes disso, eu ia nesse campeonato e jogava para outro time. Daí, como o pai manda naquela época, né? A gente obedece. E aí no futebol de campo, eu comecei diretamente no Grêmio Esportivo em Birubá. Eu não jogava em time nenhum antes. Você já começa no Grêmio Esportivo em Birubá. Direto. Quer dizer, nós, time da piazada, né? No infantil daí, depois. Isso mais ou menos com quantos anos, Picasso? Eu ali comecei com 17. 17 anos no time do Grêmio. É, na piazada. Daí, um pouquinho antes de 17, eu já estava no principal também. Sim. E quem é que escolheu a tua posição? Como é que foi a definição da posição do Picasso? Você é goleiro, né? Ah, isso aí tem uma história. Uma última vez, de pequeno, eu fui na esparente, na 15 de novembro, lá, e meus primos mais velhos, lá, foram jogar na praça, lá, e não tinha ninguém. Eu estava do lado de fora. Faltou um goleiro, lá. Me enfiaram, lá. Numa dessas, me deram um. Me acertaram, me deixaram no nocaute, lá. Só me acordei encostado no árvore, lá, e eles jogando. Daí, mais tarde, quando eu estava no Grêmio, lá, dando um treino, lá, também, de, eu escolhi na linha, lá. Faltou um goleiro, eu fui ali, comecei, e fiquei. É, sempre com essa história aí, do não tem goleiro, daí vai o, vai alguém pra linha. E como só, como era fominha pra jogar, né, o treinador esclava o time, e sempre sobrava pra mim, eu, como era fome pra jogar, aceitava o gol, né? Sim. E ali. Bom, essa, essa trajetória aí, sua, no futebol, ela vai, é sempre no gol, ou você chegou a jogar na linha, em alguma situação? Às vezes, pouca, mas é de brincadeira, assim, né? Sim. Tem uma história, uma vez, campeonato, interfirma, de Ibrevacar, futebol de campo, até pra Ibrevacar. Joguei de zagueiro, lá, e tinha outro goleiro, numa altura, lá, o cara chutou, e eu abracei a bola, fiz um pênalti. Na cadeia desse goleiro, né, o instinto fez abraçar a bola mesmo. Fez abraçar, e aí, é, o Picasso teve títulos, quantos títulos você ganhou, quais as principais partidas que você lembra de ter jogado nessa fase aí, no auge? Bá, títulos, eu não, não contei, até, fiz uma relação aqui, né, aí mesmo, assim, mas não, mas tem uns quantos aí, fiquei campeão pela Várzea, Triunfo. Do futebol de campo, daí? De campo. Futebol, salão, nem o futsal também. Sim. Carasfoca, aí, no caso. Você tinha alguma identificação maior com algum clube? Porque você começa no futsal, vai pro Grêmio, Esportivo Ibirubá, que é um time, na época, amador, mas aqui dentro dos municipais. Mas eu, o primeiro campeonato amador, eu joguei no Juventude. No Juventude. No Juventude. Joguei um ano ali, se não me engano, daí depois eu fui pro Grêmio ali. E no municipal de campo aqui em Ibirubá, você jogou Triunfo, Várzea? Triunfo, Várzea, Bangu, Águia Branca, Vila Nova também. Também jogou no Vila. Joguei um ano ali. E títulos em todos? Não, todos não. Títulos foi na Várzea e no Triunfo. Quem é que eram os jogadores que estavam contigo nessa, nesse título da Várzea? Ah, agora. Alguns, assim, o que você lembra? No Triunfo é mais fácil eu lembrar, que era o Sardil, o Valdeiro Escapini, o Irineu Marangão e os irmãos Brignone e outros lá que a gente vai esquecendo dos nomes, né? Geralmente só conhece por apelido, né? Era essa geração aí. Isso aí. Na Várzea, alguém assim que te... Ah, na Várzea era o Neguinho, o Ivo e o Capelari, que eu me lembro, tinha outros ali que... Sim. Você vê como antigamente, né, Picasso, os jogadores tinham mais identificação com os times e as localidades, né? Sim. Você falava, por exemplo, da família Marangão, era Triunfo. É, tudo era... Nicolódia era a Várzea. E tinha aquela rivalidade sempre, né? Hoje não, hoje um joga aqui, outro joga lá, tudo misturado. Mas é, tudo uma coisa, não sabe qual é o lugar certo. Exato. Como mudou, né? Dos anos pra cá. É, bom, contar um pouquinho do início, então, você se destaca como goleiro e... E na época aí os interfirmas ou os municipais, o que que era o campeonato que a Cotribá e a Asfuca jogavam? Asfuca jogaram o futsal, né? E... Era um municipal ou era um campeonato? Era um campeonato municipal de futsal também. E daí ele teve um lá que ele jogou de veteranos também. Ali, nessa, eu até nem joguei para Asfuca, joguei para veterano de juventude, que eu já fazia parte dessas lá. Em que ano foi o primeiro campeonato que você jogou pela Asfuca? Provavelmente foi em 77 que eu iniciei lá, 78, então. 78. É. Eles te contratam já interessados? Como é que chega esse convite para... Ali foi em 75, eu comecei a embarcar, 77. No meio de 77, eles iam disputar um campeonato entre cooperativas. Não vou citar nome pra não esquecer nenhum deles lá, pra não... Mas daí jogamos lá, jogamos daí, né? Nem se cascamos todos lá. Mas daí eu... Ficou naquela, ficou. Conversa vai, conversa vem, até se ajeitar um lugarzinho lá dentro da empresa da Cotribá. E lá temos até hoje ainda. Então, você foi contratado, né? Com essa missão também de defender o gol? De defender, prometo que sim, né? Daí se eu ver, segurar meu emprego, meu serviço até hoje. Que interessante, né, Picasso? E como é que foi esse primeiro campeonato aí? Deu certo? Ganharam? Perderam? Desse é... Quando você estreia, então, no gol das Fucas aí? Antes daqueles, a gente não... Ficou pra metade, eu acho. E daí, nos próximos ali, agora não tenho certeza. Nós já ficamos campeão e perdemos. Era uma rivalidade naquela época com a Coprela. A Coprela também tinha um time forte de futsal. Era as Fucas, Coprela, Florestal... Não me lembro agora qual eram os outros que tinham, né? Era uma época de times fortes e um campeonato forte também. E os jogos já eram no ginasião? Ou aconteciam jogos nos ginásios? Não, eu comecei na antiga praça, que tinha aquela quadra de cimento lá. Ah, você jogou lá. Joguei lá, lá. Dia de chuva, tinha que cancelar a partida, né? É, não tinha, né? Não tinha cobertura, né? Ficava liso aquilo lá, pra se machucar era fácil. A quadra do Sem Nome, que falam? Não, não, era a quadra da... Ali onde era a Casa do Cultura, agora. A quadra do Sem Nome é outra. Era outra, do lado comercial. Isso. Então, aquela ali é a quadra da praça mesmo. Da praça, lá. E ali saiam os campeonatos. Isso aí, ali. Isso aí é jogo bom. Ali naquela época, acho eu que ninguém cobava pra jogar. Jogava pelo amor mesmo, a localidade, o time. Imagino que se cobrasse, não ia ganhar. Não ia. Poderia até cobrar, mas não receberia nada. E nessa fase aí, nesse início, lá na década, final da década de 70, né, Picasso? Início da década de 80 ali. Como é que era cotribar naquela época? O que você lembra, assim, das... O que se fazia, o que era... Eu comecei lá na parte de ajudar o pessoal. Naquela época, só tinha o Paraguai, o Carlos Rios, e o Prédio Guilmar e o Prédio Guilmar e o Prédio. Eram os dois que faziam parte de sementes, né? Controlar o estoque e todas essas funções. Daí ali, que foi o meu primeiro serviço. Que estava meio ligado com, acho, o departamento técnico naquela época. E dali, ela foi progredindo. Nós era só em dois e três. Às vezes, nós ficava até meia-noite botando fichário um dia, pra outro dia ter o que... O saldo certinho das coisas. Daí, agora... Agora, só no setor ali, deve ter umas dez pessoas só pra controlar o negócio da produção de sementes. Que nós fazíamos em dois e três ali. Então, subiu. Naquela época, era produzido em torno de 200 mil sementes, né? Sacas de sementes, mais ou menos. Tudo na caneta e na calculadora manual. 200 mil sacas de sementes. De sementes? Por ano. Por ano. Só de sementes. Sementes variadas. Variadas. Soja? Soja, milho, trigo. Milho, não, porque essa era comprada, né? Soja e trigo, mais... É, mais essa. E hoje, tem noção de quantas saem hoje? Ah, não tem. Isso não faz mais parte da data. E não me informei lá com eles, nada. Mas tá muito maior, com certeza. Tá, isso aí. Hoje, tem filial em tudo, que é canto do estado. Trezentas e poucas cidades, né? Já viu. Certo. A dona Janaína tá comentando na live aqui. Pai Picasso, grande atleta. Hoje em dia, além de futsal, joga vôlei de brincadeira. É, agora, hoje em dia, é... Quarta-feira, tem o time do Bola Muxa, né? A gente faz parte lá da... Uma hora e meia lá. E, nas quintas, dá duas horas de vôlei ainda. Estamos nisso aí ainda. É bom, né? O vôlei, ele mexe com... Mexe com o corpo todo. Com o corpo todo, né? E não dá tanta lesão, não dá tanto perigo de... Isso é... Choque, né? Entre os... Mas, mesmo no futsal, a gente cuida lá, os companheiros, tudo. Às vezes, dá uma batidinha mais forte e dá uma discussão, mas... Vamos em frente. Legal. A Janaína puxou mais o pai ou a mãe? Sim. Digamos para os dois. Pouco de cada. Pouco de cada, para não dar briga lá. A Terezinha também manda uns abraços aqui para você e parabéns, Terezinha Entques. É, esposa do Nelson. Esposa do Nelson, teu mano, né? Quantos irmãos você tem, Picasso? Temos cinco. Três rapazes e duas moças. O mais velho é o... Sou eu. Daí? Daí o Nelson. Que é o marido da Terezinha. É, o Neri da Ibirbacar. Da LNA. LNA. A Nair. Marangon. É. E a Neda. E a Neda Horst, casada com o... Osmar. Osmar, né? Família grande se juntar, sobrinhos e todo mundo. É, dar um time de futebol. Imagina, né? O Nelson também chegou aqui. Esse é o mano velho. Esse é o Nelson Entques que está te mandando um alô aqui também. De jeito que fizeram propaganda para toda a família. Ah, provavelmente, né? Provavelmente tem mais gente querendo escutar a história aí que o Picasso tem. E a gente vai ter que saber, descobrir, perguntar para ti aí a origem do apelido Picasso, né? Quando, foi na época do Grêmio, ali no início, daí o Grêmio de Porto Alegre tinha um goleiro com esse nome também. E daí, numa brincadeira, nos treinos lá, a turma começou a chamar ali e daí ficou, né? Não adiantava ficar bravo para não pegar, mas pior daí. Exatamente. E aí, pegou o apelido Picasso? Não, pegou. Não teve escapatório. E esse Picasso do Grêmio era apelido ou era nome? Será? Aí, não tenho certeza, né? Você foi comparado com o goleiro do Grêmio, então. Com o goleiro do Grêmio, Lula. Está tudo certo, né? Tudo certo. Estava legal aí o comparativo. Lembra do Antônio Carlos Urna, o Antoninho? Antoninho, isso. Jogamos bastante junto nas Fucas também. Grande jogador. É um título. Um dos melhores que saiu aí. O Antoninho também jogava na Fucas. Companheiro também. Está te assistindo aí também. Manda um abraço. Grande atleta e grande pessoa. O Antoninho, dá para dizer que foi um dos melhores aí no futsal da nossa cidade, né? Segurava a bola no pé e não tinha para tirar. Além dele, quem mais você citaria como os grandes jogadores, as referências que a gente teve aqui em Birubá? Bom, eu ultimamente quase não assisto mais o futsal, não. Foi pouco eu vou. Mas posso lembrar da minha época lá. O Arizinho e os irmãos dele, o Pelezinho. E daí o Antoninho. Tinha outros ali que agora eu também não me lembro o nome. O Garincha. O Garincha também, isso. Jogava junto. Jogava junto eu e ele no Grêmio. Nós comecei o meu escovo na mesma época ali. É, teve jogador bom em Birubá, né? Teve. Dá um time. Com certeza, né? Bom, falando ainda dessa história da Cotribá. Você chega lá na década, no início da década de 80, final da década de 70 ali, computador não tinha, linha telefônica era raro também. Isso. E se tinha uma ou duas para toda a cooperativa era muito? É, tudo na base da ficha. Máquina de escrever e na ficha. Não tinha nenhum asfalto, acho, da 223, né, Picasso? Até essa rua aqui era dupla. Tinha esse canteiro ainda no meio da... Era Avenida Mauá, né? Avenida Mauá. Da... De calçamento. Eu lembro, nós ia... Eu passava a Kombi, recolhia a gente, ia uns 15, né, da Kombi, para o serviço. Você morava aonde, daí, na época? Morava lá embaixo, na... Em frente ao... No... No escondinho, lá. Ah, na Júlio Rosa? Na Júlio Rosa, na Getúlio Vargas. Ah, na Getúlio, então. Ali, em frente ao... Como é que é o... Museu ali. É, o museu. Tinha a casa da minha mãe e da minha avó na esquina. Sim. Ali a gente pegava. Hoje não existem mais essas casas? A casa, que é da minha mãe, agora está com a... Com a Nair, essa de... É a casa da minha avó, o Hélio Soder. Sim. Que tem a casa que eu acho que mora o... Bem na esquina ali, né? Mora o médico, inclusive, né? Não sei quem é que mora lá agora. Tá bom. Quem quer mandar um abraço para ele, é só repete para mim, por favor. Quem? Quem quer mandar um abraço? A Ilka. Tá bom, dona Ilka? Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo te botar no ar aqui, ao vivo. Já manda um abraço para ele aqui, ao vivo, só um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue botar uma ligação no ar aqui. Tudo bem? Boa tarde. Pode falar que ele está te ouvindo aí. E aí, cunhato? Falei esqueci, parece? É, nossa. Depois do Covid, é isso aí que dá, né? É verdade. A turma toda, a família Campos, está te mandando um abraço. Que você é uma pessoa tranquila, muito legal, honesto, trabalhador. Por isso, está até hoje na 4ª. Ah, é. Tem que aproveitar, né? E no esporte também, que sempre foi uma pessoa calma. Aguentava as críticas do torcedor, mas sempre foi uma pessoa bem calma. A gente, quando ela tem campo, tem que esquecer a torcida, não adianta fechar os ouvidos. Epa, a gente está pegando os parabéns aí, as famílias todas. Obrigado. Está aí, né, Ficaçó? O pessoal está ouvindo e está te homenageando, né? O que você tem para dizer para esse povo aí? É, que ela falou que eu calmo, mas eu tinha uma alegria antes do jogo. Antigamente, como eu sempre tenho muita ansiedade, às vezes, chegar no dia do jogo, antes do jogo, pegar lá, me encostar no metade, deitar no chão, com uma musiquinha bem na casa, para relaxar mesmo. Mas a turma vira buscar para o futebol e estava deitada lá, às vezes. É isso aí, para o jogo. É, olha, tem que fazer, né? Algo para a pressão. Tem que limpar a cabeça para o dia. Exatamente, né? Lembra de uma final assim que te marcou muito no futebol, Picasso? Uma final que tenha te marcado e você não esquece? Eu acho que foi uma final com a Coprela Futsal. Eu me lembro, não sei, eu não me lembro o resultado. Eu só sei que nós fazíamos um golo, a Coprela empatava, passava na frente e tudo. Até no fim do jogo, sempre estava naquele ritmo. Obrigado, a coisa. Até, se eu não me engano, foi a Coprela que ficou campeão naquele ano. Ali que ficou. Jogou obrigado mesmo. Ginásio lotado. Torcida. Aí é bastante gente. Ali já é no ginásio, aqui em cima. Sim. E no campo, você lembra de alguma também? Futebol de campo aí? No triunfo. O triunfo deve ter feito finais contra o Florestal nessa época, talvez até contra a Varsa. É, tem contra a Varsa, eu acho que triunfo, mas eu não lembro agora, né? Porque eu era uma pessoa que não me preocupava, né? Digamos assim. Você tem alguma foto? Foto tem poucas. Poucas fotos. Poucas. Agora que é mais velho, agora estou recorrendo. Os caras que eu descubro que tem naquela época, a gente não se preocupava com isso. Nem saía do jogo ali. Um vídeo, por exemplo, o seu não existe também jogando. Existe um vídeo que eu fiquei campeão veterano por São Lucas, que eu acho que está na mão do Derlan. Tem uma hora dessa, então eu tenho que pedir para ele fazer uma cópia para mim lá. Ah, certo. Então tem como provar, né? Tem provas. Até já tenho umas fotos das minhas medalhas, troféus, tudo que tem em casa, né? Tem no celular aí também. As medalhas você guardou, troféus, né? Fiz umas anotações aqui também, que tudo é baseado nas medalhas, nos troféus de goleiro menos lazado, né? E algumas faixas lá. Tem anotado. Tem. Quer passar, pode passar aí, Lucas. Já vamos aproveitar e passar limpo aí, né? Fiz tudo em cima da... Porque eu não tinha nada, eu tomava nota. Só peguei o que eu tinha lá. Quer dar uma olhada ali? Ah, tá. Então eu vou ler aqui o que você escreveu. Deixa eu ver. Tudo ali. Nas equipes do futebol de campo, o Grêmio, o Juventude. Primeiro, né? O Juventude, depois o Grêmio. Daí o Juventude do Triunfo, o Bangu, o Águia Branca, lá de São Sebastião, o São João da Várzia, o Botafogo da linha 6, o Vila Nova e depois os veteranos da Ságio, que é o Juventude, os veteranos do Atlético e o Botafogo também. O Atlético, que é campeão, tem os veteranos também. Esses três últimos, então, Ságio, Atlético e o Botafogo aí nos veteranos também você defendeu, né? No Futsal, então, a Ibirubacar, a Asfuca e a Azif. A Azif foi só há pouco tempo mesmo. Pouco tempo. Um ano ali. Uma temporada só. A nível brasileiro entre cooperativas. Vamos ver aqui o que nós temos do Picasso. Futebol 7. Santa Bárbara, saiu duas edições esse campeonato. Santa Bárbara, daí fiquemos em segundo. Sim. E goleiro menos vazado. Só não tinha, ali não saiu troféu nada, como era o primeiro. Sim. Era promovido pela empresa de defensivos aí. Pela Singenta. E na próxima foi em Passo Fundo, onde nós estávamos apenas sete jogadores. Fomos ganhando de um, de outro, lá tudo, até chegar na final. Na final, nós não tinha mais perna, nada, quase. Daí o melhorzinho de nós disse, eu vou jogar na frente e vocês ficam lá. E daí largam a bola pra mim lá. Daí fizemos um a zero. Daí foi meia linha em cima de nós. Batia em nós, não entrava. Os caras tinham. Não, mas o senhor está com tudo anotado aqui. Agora eu estou olhando essa lista aqui, tem tudo certo. É das Fucas ali também. Exatamente, do ano de 77 até 2012. Você estava ainda participando. 2016 aqui, daí tem canastra também. Tem duas, vice-canastra, uma e outra. Olha aí, né? A vida de esportes aqui do Picasso está toda organizada aqui numa tabela no Excel. futebol de campo, futsal, futebol de campo, vice-campeão, campeão. Por exemplo, aqui começa em 77 no futebol de campo, vice-campeão do Campeonato Absoluto de Amadores. Depois em 82, no Grêmio Ibirubá, também vice-campeão do Estadual na categoria especial. Daí volta pro ano de 78, o Grêmio Ibirubá ficou campeão cidadino. Aí vai pulando aqui 79, 84 no futsal também, goleiro menos vazado pelas Fucas. Futebol de campo em 88, São Lucas já veterano, campeão. Depois em 94, campeão aspirante. Só não tem a equipe aqui. Eu não lembrava, né? E vai seguir, está tudo organizado aqui. A vida pregressa do Picasso está certinha aqui na tabela. E termina então aqui os títulos, né? Em 2016, interno das Fucas, campeão na canastra. Com o Neuri e o César, os dois aí. César Camera. Legal, hein, Picasso? Também tem o Honra ao Mérito aqui, né? Jogo festivo dos Amigos do Tarcísio. É. Contra os Colorados de Ibirubá, no Santa Terezinha. Nesse dia o Antoninho foi contra. É, eu lembro, eu tenho até uma foto desse dia aí. Que o Tarcísio Flecha Negra veio pra Ibirubá. Depois em 2003, as Fucas aqui, na segunda festa de integração nas Fucas. promovida pela Monsanto, também teve um, teve aqui uma, 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 um registro, né? Tem muita coisa aí, né? Não é pouca coisa que o Picasso fez aí no, no futebol e no futsal, na canastra. E agora, segundo a Janaína, também no vôlei. A Lesliane de Souza Bertoldo manda os parabéns. Merece todo esse reconhecimento. O Matheus da Cunha também manda os parabéns ao Neuri. Grande história de vida. O Leonel Lopes Pereira diz que o Picasso é um grande amigo, um excelente colega da Cotribá. Exemplo de pessoa a ser seguido. O Marcos Voit, o Cusse, escreve aqui, grande Neuri. Além de ser um grande profissional, é uma grande pessoa. De excelente índole. Parabéns. E a gente não pode falar nada contra, né? É. Mas ele escreve aqui, olha, parabéns por ser essa pessoa do bem. Um avô que não mede esforços para vê-la, a Lara Feliz. Falando em fotos, deve ter mais fotos minhas guardadas que eu. Abraço, Neuri. Obrigado por tudo. Você tem fotos lá do Cusse guardadas também? Tem, tem umas coisas lá que eu parecia lá pegar o recortado da internet. Eu tenho de esporte lá tudo guardado. Inclusive da DMD de Ibirubá, ali eu tenho quase um ranking completo da história dos campeão. Olha aí, então. O pessoal aí que gosta de mecer com a história do município de Ibirubá no lado esportivo. Não tem ajeitado mais. Ela está lá. O Picasso aí tem muito material então, né? E era complicado porque antigamente trocava o diretor, trocava o coordenador do DMD, meio que se perdiam as coisas. Inclusive no DMD, aqui na 15 tem um programa que eu desenvolvi para eles, né? E eles não fazem uso nem na metade que pode ser feito ali dentro. Como que você desenvolveu? Você sabe desenvolver o programa? Sei. Até inclusive na Cotribar, inclusive, uma época ali, quando a Cotribar tentou, começou a iniciar, a implantar esse sistema novo, tentaram me colocar para a parte da informática. Mas daí como era uma outra linguagem, daí eu expliquei para eles, ó, é melhor pegar os dois guri que estão fazendo faculdade, que trabalham lá dentro e colocar eles lá do que eu ir lá e aprender tudo do começo. Eles aceitaram a opinião e continuamos, né? Joia. E aí o senhor... Que tipo de programas o senhor consegue montar? Consegue programar o quê, por exemplo? Qualquer coisa, programação. Até uma parte financeira também? Não, eu fiz para uma lojinha lá do Nelson deles, mas... Eu queria pedir para fazer na oficina, daí eu disse, ó, oficialmente, assim, eu não faço nada, porque daí envolve leis, né? E todas as coisas... E o bote-meia tem que estar atualizando, né? E daí já não é comigo. Eu faço isso por um passatempo, às vezes. Legal. Isso aí tem que ser um cara bastante concentrado para mexer com programação. Isso aí. Não é qualquer um que pega esse jeito aí. Tá certo, então, seu Picasso, né? Já vou finalizando aqui, o senhor tem que almoçar e tem que trabalhar ainda há uma e meia, né? Isso. Então a gente vai agradecendo aqui, né? Vai deixando espaço aí para o senhor fazer os seus agradecimentos. E perguntar também até quando o senhor pretende trabalhar na cooperativa. Até uma vez eu fiz uma brincadeira com o presidente Celso. Até, inclusive, ele jogou, a gente jogava bola junto, né? Por isso, às vezes, tem aquela intimidade, mas deixa ele chegar um pouco mais. Aí eu disse, ó, enquanto você estiver de presidente ali, eu sei que eu vou estar ali também. E depois disso, eu vou ficar mais um ou dois anos, vai ficar mais tempo que o senhor lá dentro. Só dei uma risadinha lá. Enquanto os outros, daí eu agradeço a todos que estavam me escutando aqui. E eu vou tentar sempre continuar a ser o mesmo, né? É o simples, Picasso. É o simples, não adianta. Para ficar 45 anos na mesma empresa, qual é o segredo? O segredo é que a empresa é uma coisa, a casa é outra. Daí chega lá dentro e ter calma, muita cara, para lidar com o pessoal, assim, o cara tem que ter calma e saber escutar. Saber escutar para depois ver o que você pode ser feito. É, hoje saber escutar é uma... É, eu preciso, às vezes, para não dar discussão, briga, eu prefiro escutar, ficar quieto, sabendo mesmo que eu estou com razão um dia, ele vai se lembrar que eu estava certo. Pois é, exatamente, né? Está aí o Picasso dando um pouquinho, né? Dessa experiência toda, compartilhando conosco aí, afinal de contas, para permanecer 45 anos em uma mesma empresa. E ali, nessa empresa, ele tem mais dois que tem mais tempo ainda, né? Exatamente. É o seu Celso e o... E o Bolacha. E o Bolacha, né? Isso. Esses têm a fonte da calma, então, e da paciência. Da tranquilidade. É verdade, né? Um abraço aqui para quem está nos acompanhando também, Thiago Schillick Vaz. Parabéns, meu amigo, até hoje, nas quadras com o nosso Bola Murcha. Um abraço, meu amigo. O Thiago Schillick Vaz está mandando aqui um alô para você. Está certo, então, gente. Muito obrigado aí pela participação de todos. E obrigado, parabéns mais uma vez aí. Picasso já definiu a data da viagem lá para o Uruguai? Para o Uruguai, não, para Buenos Aires, na Argentina. Ainda não. Estava negociando aí, né? Está vendo uma data melhor aí para visitar. O senhor já visitou outros países ou não? Até uma vez fui junto com o Esporte Clube, 15 de novembro, para o Paraguai. Obrigado lá no Paraguai. Até foi um torneio, no jogo do sábado. A gente ganhou, no jogo de domingo, perdemos. Fomos de carro ainda, de Fusquinha, com o pai do... Eu fui junto com o Guilherme lá, o pai do Caquinho. O pai do Caquinho. Ele foi de Fusquinha lá, eu fui junto com ele lá. Verdade, Picasso. Sim. Daqui de Ibirubá até o Paraguai? Isso. E tem uma turma aqui. Foram de Kombi, outros de carro. Meu Deus. Imagina a viagem. É, foi tranquila. Tranquila. Não pode ter pressa, né? Não pode ter pressa. Puxa, e daqui é o Paraguai de Fusca, hein? E as estradas, na época, eram todas asfaltadas já até lá? Ou tinha algum trecho de estrada de chão? Não, eu acho que era até... Já tinha asfalto em tudo. Tinha asfalto nesse trecho, sim, porque era a rota, né? Sim, era a BR, né? Porque, olha, eram aventuras, né? Que se fazia. Nossa. A Joana Cristina Cássio Entkes também manda um abraço. Parabéns ao tio Picasso, do Alfredo, da Joana, do Guilherme e do Bernardo. Família toda. Tá certo. Parabéns, Picasso, mais uma vez aí. Deus te guarde sempre essa figura tranquila, serena, calma, né? E esse cara aqui, todo mundo gosta de estar por perto. Tudo de bom. Treze horas agora com...